Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, mano Como vocês viram no vídeo anterior, rapaziada, a gente tá... Mano, no vídeo anterior eu fiz um bike check aí, mano, se vocês gostaram pra caralho E eu falei também que nós íamos fazer a sangria do freio, rapaziada Nesse freio aqui, e uma revisão geral na bike, beleza? Então, rapaziada, já acompanha aí, vou tá ensino pra vocês, mano Pra quem não tá sabendo, dá pra fazer em casa, não tá disparado tudinho Só basta ter as chaves e marcha, rapaziada E eu espero que vocês já deixem o seu like, se inscrevam no canal E ativam a notificação pra não perder nenhum vídeo Né, João João? Dá um salve aí, cara Rapaziada, ó, pra sangria, vamos precisar desse equipamento super adaptável Não é gambiarra, rapaziada É aprovado pela Shimano É aprovado pela Shimano O que que pega? É uma seringa com... Isso aí é a mangueirinha de gasolina de motosserra Tá aí, ó, vai ser adaptado aqui É, isso aqui vai aonde, Lobinha? Explica pra nós Isso aqui, você tira essa tampinha bem aqui Pra fazer fazer os caramba quase, né, Lobinha? Não sei bem Porque aí não tinha nada pra fazer em casa Deixa o professor Sérgio ver esse vídeo aí É, acabei de chegar de viagem e o povo me deixa em paz Uma chave de... é torta ou não? Como é, manda essa chave aí? Sei lá, uma chave catreca que eu comprei no Carrefour, mano É, então coloca uma chave aqui pra abrir esse prafuso Olha essa aí que eu tô viciando Graça, chave Sai daqui, velho E eu mato, sei lá Sai daí, gente Vai comer Sai daí Rapaziada, ele vai estar apertando lá Tá ligado com óleo novo E vai sair o óleo velho aqui E vai preencher com óleo novo aqui dentro É mais ou menos isso o resumo Entendeste? Já mudou Já Dá aí, gente Tu tá bravo, velho Dá até de perceber um pouco Mas na câmera não Tem um óleo meio sujo aqui E uma parte rosada dele ali Que já valeu novo A gente troca com diesel aqui, gente É, também é Freio de trás Já foi Tá com sangue novo Com o pessoal disso E o Janjan quer comer meu fone, rapaziada Se esse cachorro comer meu fone O Lobinho vai pagar um novo Vai sim E agora o Lobinho falou Que ia fazer um creio dianteiro, rapaziada Já? Já Esse vai sair preto Tem mais de um ano aqui mesmo Como que eu troco esse outro? Caralho Tá marrom, mano Gente, é bom vazar aqui E isso quer dizer que tá cheio Tá cheio E não vai ter bolhadinha Certo, agora se eu pegar uma paninha já era Calca de óleo feita Dois freios Agora sim tá zero, hein? Agora a gente vai desmontar toda a sua bike E ela vai engraxada, hein? É daquilo easy Depois da bike tá toda desmontada já, rapaziada O susto já tá ali Vai ser a primeira que a gente vai mexer Né? O básico É assim O básico Vai ter que aproxar aqui É uma chave 26 ou 22, Lobinho 22 Tem que aproxar aqui, rapaziada 22 Olhou, Betrinho Afroxa aqui esses dois, tá ligado? Depois a surf vai sair por completo, praticamente E é isso Bora desmontar aqui Já já volto Esqueci da transição Quebrar esse gague aí, beleza? Rapaziada Suspensão Desmontada E assim que fica Beleza? Agora a gente vai tá limpando Tudo isso aqui, entendeu? E passar uma graxa nova Limpar aqui no copo Que tá meio sujinho, né? E depois montar de volta E já era O bispo já tá limpando o central aqui Tá ligado? Fazendo Espanada aqui doida E é isso Espero que você já tenha deixado o seu like aí, rapaziada Ajuda é nóis aí Que ele nos ajuda você ficar Dois mil anos depois Tudo limpinho agora Saiu a graxa velha Tudo novo Zero pala E agora bora montar Terminamos Terminei de Negócio aqui A surf Tá montada Agora só bater uma água Pra ficar limpinha Lobinho Está lavando tudo aqui E depois Vai lavar aqui também E montar, rapaziada Jogo bala Aquele jeito Limpo Novo Tem que ser sorte Peças Lavadas Aquele jeito No brilho E os óculos No carro do freio E agora, rapaziada A gente vai colocar O apoio aqui Pra ver se vai dar certo Esse é o macacai Olha aí, rapaziada Ficou pronto Ficou bacana, troco A vaca passa a cama Pra não fizer o rojeque Gente E o preço, mole Esse é o resultado Pelo bala Que é a cocina boa Graxa azul, rapaz Graxa azul Não quer coisa Que pra isso aqui Também Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fizemos revisão Nas suas Fizemos sangrião Dos freios Graxa uma banca completa E agora é só aproveitar Beleza Acompanhe o vídeo Que vai sair aí Deixa o seu like Acompanhe a nós aí Rapaziada E até o próximo vídeo Nós estamos juntos Acompanhe a nós